Pessoal, vamos mais uma parte agora da nossa implementação Então eu vou dar continuidade àquele else Enquanto eu estiver pegando estados da fronteira Então a gente tinha uma função aqui, tirar fronteira Ah, faltou colocar o self aqui, que é o método do próprio objeto Essa função tirar fronteira ia me retornar um estado E o resto da minha fronteira Eu imprimi o estado, depois imprimi a fronteira para ver se está tudo ok Se esse estado que eu retornei da fronteira, ele não for o estado objetivo Dá para o igual estado objetivo, perdão Ok, vou imprimir na tela esse estado objetivo E se for, eu vou retornar o caminho obtido por esse algoritmo de busca Caso contrário, ele não é o meu estado objetivo Então eu vou dar um print aqui, não é o objetivo E feito isso, que ele não é o objetivo Eu vou fazer o seguinte, tá? Naquela minha lista de explorados Eu vou inserir esse cara aqui Então eu vou colocar lá o meu estado identificador Não só vou armazenar o identificador do estado Tipo, ah, eu já passei por Três Lagos, já passei por Brasilândia, etc Eu vou armazenar também o estado Para depois eu poder recuperar o pai do estado Enfim, aquelas informações que eu vou utilizar Ou que eu utilizei aqui embaixo Para recuperar o caminho de busca Então aqui, por exemplo, eu estou pegando o estado atual Ah, na verdade, aqui na hora que eu vou pegar o estado atual Eu tenho que recuperar ele Que agora que eu percebi que eu fiz errado, tá? Eu tenho que recuperar ele pelo identificador dele também, tá? Então, além do Desculpa, aqui está certo, né? Eu vou recuperar o estado atual Porque depois eu vou pegar o identificador dele Ok? Isso daqui é só para retornar o estado da busca Já que eu estou pegando o pai mesmo Se eu tiver só o identificador Eu vi só uma string e não vai ser o pai Então vamos lá Self-explorados igual o self-estado Então eu fiz o mapeamento entre o identificador E os demais estados, tá? Na hora de gerar os sucessores Eu só preciso verificar se aquela chave Se aquele mapeamento contém o identificador Para não gerar estados repetidos E em seguida, tá? Que eu gerei Eu coloquei esse estado Que eu acabei de verificar se ele não é o objetivo Ou seja, acabei de explorar o estado Coloquei na lista do estado do objetivo Eu vou gerar os sucessores desses estados, tá? Então só para a gente ver aqui O que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui Vou chamar de adjacentes Ou estados sucessores Enfim, o que vocês quiserem Eu gosto de chamar de adjacentes também Até porque isso daqui é um termo utilizado em grafos Vai ser igual ao self A minha regra para gerar os estados adjacentes Então regra É um atributo do meu objeto Que eu passei aqui Ponto Gerar Sucessores E aí eu vou passar O estado Tá? E o identificador do estado Que aí eu vou ter uma Nessa regra Ela vai conter uma função Que ela vai pegar esse estado que eu estou Só preciso do estado Preciso saber quem é o pai dele E nada do tipo E vou gerar os estados a partir dele Essa daqui provavelmente deve ser Uma das partes mais confusas Tá? Mas eu vou explicar o que eu estou fazendo Da onde que veio Essa regra Da onde que pode vir essa regra Tá? Se vocês lembrarem lá da programação orientada a objetos Existe um conceito que é chamado de polimorfismo Eu tenho vários objetos diferentes Mas que eles têm o mesmo comportamento Tá? No Python a gente consegue implementar esse polimorfismo Tá? De maneira bem simples Tá? Apenas fazendo com que métodos Eles tenham Tá? Desculpa Os objetos As classes Elas tenham o mesmo método A partir desse momento Eu posso chamar esses métodos Tá? Desses objetos Ou disparar de maneira polimórfica Ou seja Fazer com que Algo que eu estou executando da mesma forma Eles tenham comportamentos diferentes Vou Exemplificar aqui Tá? Eu vou supor que eu tenha uma classe Vou chamar aqui de Teste Ah Pessoa Tá? Uma classe pessoa Então eu tenho lá o Def Init Desse método Self Nome CPF Então eu tenho aqui um Self Nome Igual a nome Tem um Self CPF Igual Ao CPF Ok? Essa é uma classe Tá? Vou criar uma outra classe aqui Def Despeza Nada a ver Tá? Com pessoa Def Init Self Vou criar um atributo Descrição E um atributo Valor da despesa Vai me aqui dentro Então Self Descrição Igual a descrição Eu vou ter um Self Valor Igual a valor Duas classes Uma nada a ver Com a outra Opa Def Def não Desculpa pessoal Classe despesa Tá? Duas coisas Nada a ver Uma com a outra Tá? Eu vou fazer O seguinte Tá? É Vou criar aqui P1 Igual Pessoa Rafael 0 0 Vou criar um P2 Igual Pessoa Ricardo 1 Opa 1 Vou criar Despesão Igual Ah Tata Tata Energia Então Despesa Energia 200 Despesa 2 Igual Despesa Água 30 Criei dois objetos De cada uma das classes De maneira muito É Diferente Tá? E aí Vamos supor que Tem uma função Qualquer aqui Def Imprime E toda vez Que eu passar Um objeto Por essa função Tá? Ela vai imprimir Os valores Desse objeto Então seria O objeto Eu teria que ter Um método Que imprime Valores O objeto Vai me retornar Vou dar um printzinho Lá Fazer uma ação Igual Que vai imprimir Todos os valores Do objeto Tá? Se Eu tiver Implementado Um método Dentro da pessoa Com a mesma Assinatura Valores Edum print Nome Dois pontos Nome Vou fazer bem Simplesinho Aqui ó CPF Aqui eu preciso Do selfie Selfie CPF Só isso E tem o mesmo Método Aqui na pessoa Tá? Então selfie E aí eu vou imprimir Print Descrição Dois pontos Selfie Descrição Vrba Valor Selfie Valor Bom A partir desse momento Que eu falei Que esses dois Métodos Têm o mesmo Método Essas duas classes Têm o mesmo Método Eu posso chamar Essa função Passando qualquer um Daqueles objetos Se eu passar Imprime P1 Esqueci de carregar A classe Depois que eu defini Imprime O pessoal Obviamente se eu passar P2 Ele vai imprimir Pessoa Se eu passar O D1 Ele vai imprimir O D1 Se eu passar O D2 Ele vai imprimir O D2 Ou seja Tem uma função Genérica Que é capaz De imprimir Os atributos De pessoa Ou de despesa Que são Atributos Diferentes Mas eu fiz isso Porque ambos Têm o mesmo Método Então essa ideia Do polimorfismo Eu não preciso Necessariamente Ter objetos Que implementam A mesma interface Ou que herdam Da mesma classe Como é no Java Eu só preciso Garantir Aqui que eles Tenham O mesmo Método Mesma assinatura De método Com isso eu consigo Processar diferentes Objetos De maneira Polimórfica Um outro Exempinho Bastante simples Se eu tivesse Uma lista Eu coloco P1 P2 D1 D2 Eu poderia ter Muitos mais elementos E aí eu pego For Elemento Em lista Dois pontos Elen Ponto Imprime Valores Em todos Esses valores Desses objetos Impressos A ideia ali Então Desse regra É que Para esse meu Para essa minha busca Funcionar Então vou voltar aqui Todo Toda classe Que fizer parte Desse problema De busca Então se for A classe do ItPuzzle A classe do GPS A classe do Mundo dos Canibais Dentro dessa classe Tem que ter o método Gera sucessores Então aqui na verdade O que eu estou Recebendo Vai ser um objeto De uma classe Que vai ter Esse método Gerar sucessores E se vocês Repararem Dentro do meu Mapa Eu tenho Esse método Aqui Que é o Gera sucessores Então na hora que eu for Utilizar Esse problema De busca Para o mapa Eu vou passar Esse mapa Como Atributo Da minha busca Em algum momento Da busca Ele vai chamar Os gerar sucessores Dessa busca Se eu estiver No ItPuzzle É só eu passar O objeto Do ItPuzzle Aqui no lugar Da regra Que aí ele vai Chamar os estados Sucessores Do ItPuzzle E vai executar A busca Da mesma forma Ok Então a gente fez A busca De maneira mais genérica A coisa que a gente Precisa É que A gente tem Um objeto Para representar Esse problema De busca Que esse objeto Tenha Aí o Gerar sucessores Tudo bem Uma vez que a gente Tem esse método Gerar sucessores Vou só Dar um print Aqui Lista Sucessores Dois pontos Adjacentes Aqui também A cada iteração Vou imprimir Essa listinha De explorados Self Explorados Aqui eu preciso Do self Porque é um atributo Da minha classe Adjacentes Eu acabei de criar Não preciso do self E agora Vê o seguinte Uma vez que eu Gerei esses Adjacentes Eu preciso Pegar esses Adjacentes E colocar Onde? Na fronteira De busca Mas como que eu vou Colocar Eles na fronteira De busca? A gente viu Na disciplina Que a ordem Com que eu coloco Eles na fronteira Ou seja Se eu vou colocando Se eu tiver uma lista De maneira genérica Se eu for colocando Sempre os novos elementos Na frente da lista Ou seja Simulando uma pilha Ou se eu for colocando Eles atrás da lista Simulando a pilha Eu vou ter o algoritmo Respectivamente De busca em profundidade E de busca em largura Tá? Então aqui vai vir A outra parte Outro parâmetro Do nosso algoritmo De busca Nossa classe de busca É justamente O algoritmo de busca Tá? Então eu vou assumir Que eu tenho Um algoritmo de busca Tá? Então eu tenho O meu self Alg busca E esse algoritmo De busca Eu vou fazer Com que ambos Implementem o método Que chama Coloca Fronteira Ou insere fronteira Como vocês quiserem Tá? E aí o que esse algoritmo Vai receber? Ele vai receber A minha fronteira Atual E A minha nova Isso de elementos Tá? Adjacentes E aí se eu tiver Novamente Se eu tiver No caso de busca Em profundidade Eu vou pegar Essa lista De adjacentes Inserir na frente Da minha fronteira Ou seja Os elementos Mais antigos Eles vão ficando Pra trás E se eu tiver Uma fila Pra simular Busca em largura Eu vou pegar Essa fronteira Desculpa O adjacente E vou colocar Atrás da fronteira Lembrando que eu sempre Pego o primeiro Elemento da fronteira Depois na hora Que eu tenho Essa função aqui Que é O tirar fronteira Tudo bem? Bom Dado isso Vou só colocar Mais um print Aqui Pra gente ver A nova Fronteira De busca Fronteira Mais self Fronteira Aqui eu já percebi Que vai dar um Errinho Que eu esqueci Do self Aqui Tudo bem? Bom Então Agora O que a gente Precisa fazer Só precisa de mais Um detalhe Nessa minha função Buscar solução Tá Que é Se eu encontrei O estado Eu tenho um return Se eu não encontrei Ele vai sair Do while Hora que ele sair Do while Tá Eu vou dar Um return One Return vazio Não encontrei a busca Tudo bem? Pedei só Pra pegar Um Return Turn Deu indentation Error Error de indentação Então Isso daqui Não está posicionado De maneira correta Um É só um Desculpa Tá certo Agora tá retinho Aqui Beleza Então o que nos resta Agora É Implementar Esses algoritmos De busca Essas classes De busca Que vão ter o método Aqui Coloca Fronteira Tá Então agora Vou colocar mais duas classes Aqui ó Class Busca Largura E vou ter uma outra Célula Que vai ser o Class Busca Profundidade Tá Bom Na minha busca Em largura Tá Não preciso inicializar nada Eu só preciso Do def Coloca Fronteira Certo Sempre tem que ter o self Independente se tem atributo ou não Fronteira E adjacentes E aí Como que eu vou Fazer isso ali Lembrando que eu não estou Utilizando nenhuma biblioteca Tá O correto 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 Mesmo É vocês utilizarem Pra fazer esse manipulamento De lista Fila Que seria uma lista Ligada Duplamente ligada Pra fazer esse gerenciamento Tá É o deck Do python Tá Vou colocar Deixa eu ver se eu acho Algum Eu estou no deck Né Mas não É Deck Tá Esse deck Na verdade Ele é uma Lista duplamente ligada Então Conforme a gente vai aumentando O tamanho dela Ele só vai criando Novos elementos Ligando por meio da lista Tá Você permite Rapidamente inserir Novos elementos Tanto no começo Quanto no final De maneira bastante Eficiente Tá Então o correto É utilizar Esse deck Aqui Mas como eu falei Que eu não Vou falar que esse problema É muito simples Eu não preciso utilizar Nenhuma biblioteca Eu vou fazer algo Um pouquinho Mais ineficiente Que o deck Tá Mas que vai me permitir Fazer listas e pilhas Sem nenhuma biblioteca Tá Quando eu tenho duas listas Tá Vou chamar aqui de lista 1 10, 20, 30 Lista 2 Igual Vou colocar 40, 50, 60 Tá Se eu for dizer A lista Has Igual Lista 1 Mais lista 2 Eu mando aí Imprimei o lista Has Tá E ele vai Juntar as duas listas Pra mim Tá E a ordem Obviamente Se ele está 1 Lista 2 Primeiro é essa Mais Essa lista aqui Tá Se eu inverter A ordem Tá Primeiro A segunda Depois A primeira Perceba que Se eu colocar Primeiro colocar Fronteira Tá Mais adjacentes Os adjacentes Que são os novos Eles vão ficar Pra trás Da minha lista Né Ou seja Simulando uma pilha E se eu fizer Minha lista nova Né Minha fronteira nova Vai ser igual O adjacentes Mais a fronteira O adjacentes Eles vão vir Na frente Dessa lista De fronteira Tá Portanto Eu vou simular Uma pilha Com isso Então se eu quiser Simular Uma busca Em largura Que era o que a gente Estava implementando Aqui É só fazer Fronteira Fronteira Igual A ela mesmo Mais os adjacentes E return Fronteira E na busca Em profundidade Def Def Coloca Fronteira Self Fronteira Adjacentes E aí o meu Fronteira Vai ser igual A adjacentes Mais Fronteira Return Fronteira Tendo Tendo esses Dois Algoritmos Implementados Se não tiver Nada errado Obviamente Nós vamos testar Tendo o mapa Que vai ter aquela função De gerar os estados Sucessores Agora a gente já consegue Executar um processo De busca Nesse nosso mapa Então no próximo vídeo Eu vou fazer as Instanciações Necessárias Aqui Para a gente conseguir Rodar essa busca E ver Se está tudo ok Então até o próximo vídeo